Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, vem com mais um exercício que a gente pode estar fazendo em casa, que vai trabalhar bumbum e abdômen, mais essa parte lateral do abdômen e cintura também. Eu sei que eu devo estar com a mesma blusa, a mesma roupa aí, de algum outro exercício, mas o que vale mesmo a intenção, eu consegui aqui mostrar o exercício em si. Bora ao vídeo! O queixo sempre na altura do peito, pra não forçar a cervical, mãozinha esticada, e eu vou tentar aqui pela lateral, é tocar o meu pênis, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fez dez repetições sem descansar, bumbum lá em cima, mãozinha esticada, e eu vou descer e subir. Dez repetições. Esse exercício, ele vai trabalhar a parte posterior da coxa e essa partezinha aqui debaixo do bumbum, deixando bem redondinho e empinado, tá? Vamos lá! Feito as dez repetições, descansa entre 30 e 40 segundos, e aí parte de novo pra mais dez de abdômen, dez de bumbum, descansa 30 e 40 segundos, 30 ou 40 segundos, e aí a última repetição, dez, né, repetições de abdômen. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Eu tô ofegante, tô cansada, porque sim, eu fiz as séries. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se o áudio ou se a luz não ficou boa, eu peço desculpas, mas é que eu não quero parar com esse tipo de vídeo, porque eu recebo muitas dúvidas e perguntas, e até mesmo pedido de pessoas, assim, ó, mostra pra nós exercícios que a gente pode estar fazendo em casa, eu não tenho tempo de ir pra academia, ou eu não gosto de frequentar academia. Então, o intuito mesmo desse tipo de vídeo é mostrar que sim, a gente tem exercício que a gente pode estar fazendo na sala de casa, que se feito todos os dias, bem regradamente, a gente consegue aí um ótimo resultado pro corpo e pra saúde também. Então, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.